Hyundai finalmente libera todas as informações da nova geração do SUV Creta que surpreende com muitas novidades, confira! Depois de muitos suspensos e apresentações em pequenas doses, finalmente a Hyundai Motor Brasil liberou todas as informações da nova geração do SUV Creta. O modelo começou a ser produzido na fábrica da marca em Piracicaba, interior paulista e já começou a pré-venda em toda a rede de concessionárias. O Creta Nova Geração 2022 estabelece um novo patamar na categoria devido a toda a tecnologia embarcada de segurança e comodidade e traz muitas novidades que agradam. O novo SUV da Hyundai chega em 4 versões e 2 motorizações. O novo Creta está disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum com motor 1.0 litro, turbo GDI de 120 cv de potência. Já a versão topo de linha, Ultimate, vem com motor aspirado Smart Stream 2.0 litros com 167 cv de potência e eficiência 8% maior em economia de combustível em relação à sua versão anterior. A transmissão será automática de 6 velocidades e ambos os motores estarão disponíveis com o sistema Stop & Go para desligamento e partida do motor, proporcionando ainda mais economia de combustível. O modelo aumentou suas dimensões em largura, comprimento e entre-eixos. Agora são 4,30 cm de comprimento, 4,79 de largura e 2,61 de entre-eixos. A máxima utilização dos espaços internos oferece mais espaço para pernas, ombros e joelhos. Outro destaque são o painel digital colorido de 7 polegadas, o ar-condicionado automático digital e o seletor de modo de direção com opções normal, smart, eco e esporte, que atuam nos pontos de aceleração, troca de marcha e esforço na direção. O teto solar panorâmico é um dos pontos altos da nova geração. Oferece uma das áreas em vidraçadas mais amplas disponíveis, que vai até a cabeça do passageiro traseiro. A central multimídia BlueNav traz a maior tela da categoria, de 10,25 polegadas, e conta com navegação e conexão Apple CarPlay e Android Auto. É nessa tela, aliás, que o condutor poderá ver imagens das câmeras de ré, lateral e frontal, que formam uma visão 360 graus. Com o Smart Camera 360 graus, uma combinação dessas câmeras gera até oito modos de visão e simula uma vista aérea real. O pacote de segurança Hyundai Smart Sense chega ao Brasil com o Creta 2022. Além da Smart Camera 360 graus, a nova geração sai de fábrica com câmera para monitoramento de ponto cego. O sistema de frenagem autônomo age em situações quando há risco de colisão frontal com pedestres e outros veículos. O modelo traz também assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo. O interior do novo Creta está mais luxuoso graças ao acabamento primoroso, ao toque agradável de seus materiais e aos tons dos revestimentos. Os novos bancos são envolventes. O console central está mais elevado e o painel central fica ergonomicamente voltado para o condutor, o que permite melhor visualização e comando. Para completar, o volante esportivo de base reta e a alavanca de câmbio em T reforçam a sensação de um verdadeiro cockpit. As rodas de liga leve são de 16 polegadas na versão de entrada, diamantadas e de 17 polegadas nas configurações intermediárias e diamantadas e de 18 polegadas no topo da gama. A antena é do tipo barbatana para toda a linha. A antena é do tipo barbatana para toda a linha.